Salve, salve, galera! E aí, como é que cês tão? Prazer, eu sou o Biela Ah, agora tô de cara nova, moleque! Coelho muito louco Sem tirar que eu tenho coelho aqui ainda, tenho ali o Liristit E galera, bem-vindo ao nosso canal Convido você a se inscrever, aonde a gente grava aqui Monta vlog, carro turbo, muita coisa bacana rola aqui no nosso canal no YouTube Então, meu, já chega no like aí, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E não esquece de seguir os nossos parceiros aqui na descrição do vídeo A Segura, Point Car, Retífica Minas Gerais, Sabotage Preparações E é lógico, tem o meu Instagram também aqui, canal Biela Assoficial Muito obrigado, sejam bem-vindos e bora pro vídeo Tamo junto, galera! E vamo que vamo! Galera, agora vamos fazer um test drive na Saara 300, né Thalita? É isso aí! Como funciona essa moto aí? Fala pra gente um pouquinho Essa aqui também é o mesmo estilo da CB300, tá? São seis marchas, motor totalmente diferente Não é a mesma do que a XRE300, como todo mundo tá achando Não é a mesma moto Aqui no nosso painel também mostra pra você Marcador de marcha, tá? O KM, você consegue fazer um... Total e um parcial dessa moto No trip A, trip B O próprio painel vai mostrar pra você aqui no AGV Quanto que essa moto tá fazendo por livre Vai chegar mais ou menos aí também Uns 29, uns 30, mais ou menos Depende muito da mão, tá? De como a pessoa utilizar a moto E o painel também dessa moto Ela mostra pra você quando estiver próximo de fazer a revisão Acende aqui a chavinha, né? Te avisando, te lembrando Pra você não perder a garantia da moto Tá E Thalita, hoje ela vem equipada com metilésia, né? Os pneus metilésia Exatamente Também é um excelente pneu também Muito bom E esses protetores aqui de carinagem Ele vem também já na moto? Nesse modelo específico ele já vem, tá? A gente tem três versões Que é Stander, Rally e Adventure A Adventure em si Ela já vem com protetor de carinagem Protetor de kart E a bolha mais alta Tá? Então essa é diferente pra Twister Pra... Pra outra Saara, né? Pra outro modelo da Saara, tá? Já o modelo Stander e Rally Ela não vem com a proteção, tá? Caso o cliente queira Ele pode colocar Mas não vem com ela Tá? Legal Então galera, vamos lá Vamos fazer um teste de drive nela Mostrar pra vocês aqui Como é que ela é E vamos nessa Bora, partiu Sentado na Bichona aqui Na Saara 300 Essa aqui ela é a mais completa Ela já vem com protetor de carinagem Protetor do carter E ela tem praticamente o mesmo esquema Da CB300, né? Essa tem o sensorzinho aqui? Tem Também tem sensorzinho? Vamos ver se tem sensor Ó, vamos ligar aqui Vamos engatar a primeira Ela também tem sensorzinho Também funciona, viu galera? Isso aqui é o meu Perfeito Então vamos puxar aqui Botar um ponto morto Então O start break dela aqui é pra cima Pra baixo, partida elétrica Painelzinho igualzinho da CB300 Também Segura o que a Thalita falou Que é a mesma função aí Certo? Aqui também tem carregador de celular, ok? Tem até carregador de celular? Aqui Ó, tem um carregador de celular aqui, galera Ó, bacana A gente esqueceu de mostrar tudo É, nossa Isso aqui faz uma falta Faz uma falta Na minha não tem, cara Não tem Mas tá bom Mas na minha não é Honda, né? Fazer o que? A minha não é Honda Com certeza Então galera, vamos lá dar uma voltinha Que a gente tem pouco tempo E é isso Ela é bem alta, viu galera? Bem alta Tem cedo no pneu, Fred? Não Não, não tem Vamos dar uma olhada aí Vai fazer um mico aqui Cair aqui Ela é bem alta Eu que tenho um metro e Um metro e setenta e nove E a postura também muda A moto anda mais direto É, cara É, galera, né? Já percebemos aqui Que é uma moto totalmente Confortável Tá? E... O que acontece? Cara Ela... Tudo indica no painel Ela tem um design bem bacana A coluna... A coluna nos agradece E olha só a linha que ela faz É uma linha muito suave Né? E você tem um controle legal De pilotagem dela ali Né? E... É uma moto que você fica A coluna totalmente reta E ela tem um torque legal ali Essa aqui já é a modelo Saara Já com ABS Tá? É... O pessoal fala que é o mesmo motor Da CB300 Não é Olha só Olha o ABS trabalhando Olha que bacana Você que não andou com uma moto no ABS Você tá... Né? Você tem que andar Porque é muito bacana É muito diferente É uma moto muito alta Né? Então assim A pessoa Se ela tem um pouco Um metro e sessenta Alguma coisa Fica um pouquinho complicado De andar Mas também dá pra andar Dá pra andar normal Lógico Vai parar no semáforo Puxa o pezinho antes E tu... Né? E desce Só que daí você tem que botar No ponto morto Né? Que senão A moto vai desligar Né? É... Mais retrovisor Campo de visão No painel aqui Indica A velocidade O contagiro Indicador Indicador de marcha Né? São seis marchas E... Marco trip E... Meu... Ele te avisa Quando tá a próxima revisão Que daí você não perde a revisão Né? Da... Da moto É muito bacana isso também Né? Também tem o indicador de combustível E olha só Como ela é fácil Ela é... É gostosa de dirigir Muito gostosa E ela por ser alta Passa bem longe dos retrovisores também Né? E ela tem um torque bacana É bem... É assim Em relação a potência Comparado com a CB300 É totalmente diferente Tá? A Saara 300 Ela anda muito mais Que a Twister CB300 Porque acho que o porte Diferente, né? A roda diferente Totalmente diferente Né? E essa bolha também Na frente ajuda bastante Olha como passa longe Do retrovisor Passa muito alto Então não corre risco Então não corre risco Algum De pegar Curva Em relação a curva Maravilhosa Muito confortável Né? É... Confortável demais De verdade E... Vocês sabem que aqui eu falo Mesmo que Não tem que falar Eu falo mesmo De um jeito E eu não tô mentindo Pra vocês Ela é muito confortável Gostosa mesmo De andar Olha só Olha o motocicador trabalhando Você viu o motocicador trabalhando? Cara, a moto é muito Muito gostosa Meu, você pode passar no buraco Aqui não vai dar tempo De fazer um test drive Com ela Na terra Né? Eu gostaria muito De mostrar pra vocês Mas Não vai dar tempo E olha o corredorzão Dá pra fazer o corredorzão Lindo Lindo, lindo, lindo Sem problema algum Porque o retrovisor Ele é alto O retrovisor Desculpa não A retrovisor não O guidão é alto Ó Então passar longe Do retrovisor Né? Por isso que os polícias Gostam dessa moto Porque essa moto É uma ropa alta Você tem um controle Legal de pilotagem dela E ela tem A potência Que você quer puxar Né? E muito Muito bacana Né? Vamos ver se Se eu acho Alguma Alguma Né? Alguma rua Aqui que tem Algum Paralelipípedo Alguma coisa aqui Pra mim poder mostrar Pra vocês aqui O amantilho trabalhando Pra vocês verem Que tipo Quem tá pilotando Não sofre nenhum dano O que sofre o dano É o amortizador O amortizador Trabalhando ali Bacana Beleza galera? E vamos que vamos Muito confortável Excelente Pra viajar Você que tá procurando Uma moto pra viajar É a nova Saara 300 Fala galera Beleza? Como é que vocês estão? Bom Começando mais um vídeo Vocês viram que a gente Falou um pouquinho Sobre a Saara 300 Que é uma moto Pra viagem Uma moto totalmente Diferente aí O pessoal procura Uma moto pra viajar Mano Vou mostrar pra vocês Um pouquinho da Saara Um pouquinho de detalhes Sobre a Saara Estamos com ela aqui Fazendo aquela rodagem Com ela Essa aqui é a mais completa Ela vem com protetor De carenagem E vem também Com protetor Aqui no cárter Tá vendo? O cliente também Pode adquirir também Ela sem esses protetores Sem problema algum Lógico E com protetor Fica muito mais bonito Essa cor é totalmente Diferenciada Painéis todos de LED Ela vem com farol de LED Seta de LED Pneu Os pneus são equipados Com o Mat Laser Com os melhores pneus Também Muito bom esse pneu aqui E lembrando Vem com ABS Que é magnífico Tem esse lindo detalhe De escapamento Na cor fosca E a gente tá gravando aqui Olha que derroja Só pra cortar um pouquinho Ei Você tá louco, hein? Voltando a falar da Saara Mano Também vem com a terra traseira De LED Meu, mas ficou muito bonito Esse escapamento Né? Esse design de escapamento Aqui Certo? E ela vem com esse banco Ficou muito confortável Suspensão Trabalhando muito bem Vem com o painel De LED também Com indicador de marcha Com indicador de manutenção Com indicador de trip Vem com essa bolha Na verdade Essa aqui é a mais completa Como eu falei pra vocês Que ela também Ela vem com essa bolha Né? Que permite O vento bater muito Na sua cara Você conseguir falar No seu telefone Ou no seu rádio Tranquilo Através pelo rádio Né? E é uma moto econômica Né? Por ser 300 cilindrados É uma moto muito econômica Também é uma moto Pra você usar no dia a dia Também Que é muito bacana Beleza? Então eu te apresento A Saara 300 Vale muito a pena Você que tá procurando Uma moto pra você viajar Tá aqui Te apresento a Saara Demorou? Tamo junto Fica com o verde aí De mais detalhes Sobre essa linda moto Falei Mas aqui Tô numa rua De paralelepípedo A moto não treme nada Nada, nada, nada Ó, ó Treme nada Ó, ó Ó Ó o buraco Ó Que beleza, hein? Muito boa Muito boa O motorcedor Trabalha perfeitamente Mano, ó A moto Imagina na terra Se você não sente nada Galera Ó Ó o buraco Ó Ó Ó Ó o motorcedor trabalhando Show de bola Show de bola Bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse rolezinho Nessa moto Bara maravilhosa aqui Qualquer dúvida Só chamar aqui No WhatsApp Ou aqui no Instagram Direto Sobre essa linda belezinha Saara 300 E mais informações Só seguindo a gente no Instagram Demorou? Tamo junto Vamos que vai